MEDO 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 Eu não aceito mais silêncio A minha boca não se abre Tremo, temo, 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 temo MEDO Eu já perdi a paciência Não consigo nem falar MEDO MEDO Se a minha boca não se abre Tremo, temo, 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 temo Pequeno Meu pedaço de coragem Arrasado na vontade De conseguir dizer Pequeno Meu pedaço de coragem Arrasado na vontade De conseguir dizer Jesus Eu não aceito mais silêncio Eu não aceito mais silêncio Eu não aceito mais silêncio Medo eu já perdi a paciência Não consigo nem falar da dor Medo, eu não aceito mais silêncio A minha boca não se abre Tremo, 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 tremo Medo, eu já perdi a paciência Não consigo nem falar da dor Medo, eu não aceito mais silêncio A minha boca não se abre Tremo, 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 tremo Pequeno É um pedaço de coragem Arraizado na vontade De conseguir dizer Pequeno É um pedaço de coragem Arraizado na vontade De conseguir dizer É um pedaço de coragem Arraizado na vontade É um pedaço de coragem Arraizado na vontade É um pedaço de coragem Arraizado na vontade . ... De ser considerado Perfeitamente